Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nando Oliveira aqui de volta, trazendo para você mais um simulado. Hoje vamos fazer um simulado aqui da Prefeitura de Teixeira de Freitas. Vamos falar nesse edital aqui, aliás, nessa prova. Essa é a prova que foi feita em 2015, para você conhecer nesse simulado como a Prefeitura pediu para a banca cobrar dos candidatos lá em 2015. Como é que ela cobulou? Isso aqui, pessoal, serve para você treinar, para você ver como é que responde questões de concurso. Serve para vários de vocês que vão fazer o concurso de Teixeira de Freitas agora em 2024. A Prefeitura abriu 368 vagas, se eu não me engano, nesse número mesmo. E vamos pegar aqui uma prova de nível superior. Pegamos aqui uma prova de nível superior, mas serve para qualquer um, pessoal. Se você é ensino médio, se você é ensino fundamental, assista essa aula. Vai ser útil para você também, tá? Estamos aqui então com a prova mesmo, o caderno de provas. A banca que vai fazer não é essa aqui não, ó. É uma banca chamada Notos. Pelo que eu pesquisei, é uma banca nova, Notos, viu? É uma banca Notos. Mas a gente vai trabalhar a prova aqui do simulado. Essa aqui foi a banca que veio anteriormente, ó. Instituto Brasileiro de Educação e Gestão. Mas a nova agora é Notos, né? Você pode entrar no site da Notos e dar uma olhada lá. Não tem muita coisa, não. A banca me parece que é nova, é recente. Procurei provas também, não achei. Se não, eu trazia as provas da banca Notos. Mas trouxe aqui a prova da Prefeitura de Teixeira de Freitas, que foi feita a prova dela em 2015. Eu vou trabalhar com vocês aqui a prova de matemática. Ah, aliás, de informática, tá? Vamos trabalhar aqui a prova de informática. Vamos pegar algumas questões e trazer pra você. Pra que você veja como é que você responde essas questões. Eu tô aqui com a prova de informática. Essa prova de informática. Vamos ver aqui o que a gente tem pra falar dela, tá? Pra falar dela aqui. Olha, é uma prova que vai trazer aqui. Vamos ler juntos. Eu tô abrindo aqui agora também. Eu não fiz ainda essa prova. Eu vou fazer aqui junto com você e vou ver o gabarito aqui junto com você, tá bom? Então a gente vai fazer os dois aqui. Nós dois. Você aí, não sei quem é você que tá assistindo, mas seja bem-vindo. Mantenha seu foco no seu desenvolvimento. E você vai alcançar aquilo que você quer. Eu digo isso por experiência própria. Manter o foco. Estudar todos os dias. Você não pode deixar de estudar. Você tem que estudar todos os dias. Você não pode esperar que você vai passar num concurso que todo mundo quer. Que é um salário permanente. Que vai sustentar sua vida e vai melhorar sua vida. Fazendo o mínimo esforço. Você tem que fazer o máximo esforço. Porque tem muita gente concorrendo com você. Então você não pode ficar esperando que as pessoas não estejam estudando. Ou seja, você tá contando com que elas sejam fracas. E que elas percam pra você. É isso? Não. Você não pode contar com isso. Você tem que contar que você vai fazer o seu melhor. E você vai alcançar o seu sucesso. Porque você vai estar dando o seu melhor e a sua vitória vai chegar. Elas, as pessoas que estão concorrendo com você. Elas que façam o esforço delas lá. Você vai fazer o seu. Você não deve se preocupar com elas. Deve se preocupar com você. Faça o máximo de esforço que você puder. Leitura do texto todos os dias. Não é? Leitura. Responder questões. Fazer simulados como a gente tá fazendo aqui. E aí sim. Aí você começa a alcançar sucesso na sua carreira. Não desista. Se você tem fé em Deus, você deve pedir a Deus sem forças. Isso é muito importante. Talvez seja a coisa... Talvez não, pessoal. É a coisa mais importante. É você pedir que Deus te dê força e te ajude a avançar. Porque sem Deus você não vai conseguir realmente. Fica muito difícil, né? Vamos à questão aqui. O que essa questão quer? Para que possamos explorar todos os recursos que a web nos oferece, precisamos de um programa chamado navegador. Claro, quando a gente vai acessar a internet, a gente entra no navegador. Eu mesmo tô agora aqui no navegador. O navegador pode mostrar textos e imagens e animações. Sendo que as novas versões já são capazes de reproduzir sons, músicas, vídeos. Isso em 2015, né? Hoje em dia a gente sabe que os navegadores fazem isso. Programas que se acoplam a navegadores, estendendo sua capacidade de multimídia. Atualmente os navegadores mais utilizados são o Internet Explorer, hoje já foi substituído pelo Edge, né? E o Mozilla Firefox. O Firefox é bem usado atualmente ainda. Mas o Explorer, hoje em dia já não usa mais, né? De acordo com este contexto, analise as afirmativas. Vamos pegar aqui uma cor verde aqui para marcar. A alternativa. Vamos fazer estes simulados aqui juntos, tá? Então, a primeira questão começou falando de navegador. Pode cair navegador em sua prova hoje atualmente? Claro que pode. Os navegadores estão aí mais do que tudo hoje em dia, né? A presença deles. Microsoft mudou o Explorer para o Edge, né? Que é este aqui, ó. Isto aqui é o Edge, ó. Microsoft Edge. Ó. Ele tem este símbolo. Aí ele está perguntando aqui na alternativa. A Netscape foi a empresa pioneira em desenvolvimento de aplicativos para a internet. É verdade? É. Nos últimos anos, perdeu a liderança desse mercado para a concorrente Microsoft. Isto aqui é verdade? É verdade. Vamos deixar em verde. Vamos ver se eu estou errado depois, né? Mas por enquanto, vamos deixar em verde aí. Aí nós temos aqui o Mozilla Firefox, inicialmente conhecido como Phonix. Mozilla Firefox, inicialmente conhecido como Phonix. E posteriormente, como Mozilla Firebird. É um navegador livre e multiplataforma, desenvolvido pela Mozilla Foundation. Com a ajuda de centenas de colaboradores. Questãozinha que você teria que saber que o Mozilla foi Phonix no passado. E Mozilla Firebird. Será que é verdade? Eu não me recordo. O que é que eu vou fazer? Muita gente não vai se recordar disso aqui, né? Vou deixar a linha aberta aqui, ó. Vou partir para a próxima. Por quê? Porque depois eu vou tentar responder. Mesmo quando eu não sei tudo, eu tento responder, né? Ó. Embora ainda não esteja muito difundidos. Entre os usuários da rede, existem outros navegadores. Capazes de cumprir semelhantes. Cumprições semelhantes. Aos dos já citados. Como é o caso do NetCaptor. NetCaptor. Nunca ouvi falar. Vamos em frente. Então aqui. Também existem navegadores específicos para as crianças. Que impede o assento a página. A página não aconselhável. Para o público de menor idade. E ainda oferece endereço de sites adequado. Aos baixinhos. Nessa categoria podemos evitar o Chibral. Chibral. Não ouvi falar também. Mas ele existe. Ele existe realmente. O Chibral. Então essa aqui está certa. Né. Vamos. NetCaptor. NetCaptor. Será que existe? E o NetCaptor também existiu. Né. Esse NetCaptor foi de 1975 a 2005. A gente estava verificando aqui. E realmente ele existiu. Né. E a história do Mozilla Firefox. E aqui pessoal. Mais uma também que está certa. O Mozilla era conhecido como Phonix. E posteriormente foi conhecido como Mozilla Firebird. E o navegador livre. Multiplataforma. Desenvolvido pela Mozilla Fundeste. Com a ajuda de centenas de colaboradores. Também está certa. A história da informática. Coisa bem técnica assim. E. Antiga já. Né. Coisa antiga. Esse também é um tipo de. De navegador que existe. O NetCaptor. Também existe. E o Chibral também. Porque são coisas. Assim muito específicas. Né. Agora. A pergunta é. Vamos pegar aqui o acordo diferente. A pergunta que ele faz é o seguinte. O número de itens certos. É igual a quantos? 1, 2, 3, 4. Resposta letra. Letra E. Resposta letra E. 4 itens certos. Esse aqui foi fácil. Fácil. Vou falar para vocês. Eu trabalho no mundo da informática há muitos anos. Lendo. Pesquisando. Mas. Não dá para saber tudo. Pensa aqui por exemplo. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Que o Microsoft. Aliás. Que o Mozilla. Ele tem um Mozilla Thunderbird. Eu sei que é um gerenciador de e-mail. Agora. Que o nome dele já foi Phanix. Isso aqui eu não sabia. Tá. Ou que existiu o Michael Mozilla Firebird. Também não. Esse Firebird aqui eu associo muito a banco de dados. Mas enfim. Prova de concurso. Vai cobrar que você tenha conhecimentos a mais aprofundados. Essa prova aqui não é uma prova para especialista em informática. É uma prova para geógrafo. Mas tem essas informações aí. Então se você vai fazer o concurso para a prefeitura de Teixeira de Freitas. Fique atento. Porque as provas vão cobrar muito. E olha que essa prova aqui é de 2015. 2015. Questão 12. Vamos fazer aí mais uma questão. Deixa eu mudar a cor aqui. Para um amarelinho. Antes eu vou apagar aqui. Tem vermelho ali. Que era amarelo. Correio eletrônico. O que é correio eletrônico? É o e-mail. Você pega aqui só a mensagem. Envia. Ela fica lá no servidor da empresa. E depois ela é enviada para o celular ou computador do destinatário. Isso é um correio eletrônico. É um correio. Tipo um correio que você manda carta. É o chamado e-mail. É um serviço mais antigo. Utilizado na internet. É um dos serviços mais antigos. É verdade. Além de enviar suas mensagens em segundos aos destinatários. Ao destinatário. Que pode estar no edifício vizinho ou do outro lado do planeta. Que massa, né? Não precisa que alguém leve. Ela vai automático ali. Ele também permite o envio de arquivos e sons. Também permite o envio de envio de imagens, de vídeos e até programas. A respeito do correio eletrônico. Marca alternativa que condiz com suas características. Ele está perguntando agora se você tem conhecimento de correio eletrônico. Aí ele quer saber. Quer saber o que? Vamos ver aqui, né? Ele quer saber o seguinte, ó. No Outlook... O que é o Outlook? É um programa de correio eletrônico. Vai ter em todo computador Windows, vai ter o Outlook. Se você botar... Olha ele aqui, ó. Outlook. Estou no Windows 10 aqui. Outlook existe até hoje. Prova de 2015. Mas existe até hoje. Pode fazer uma pergunta lá sobre isso. Outlook, por exemplo, para responder uma mensagem a um grupo. Clique no cabeçalho da mensagem, utilizando o botão esquerdo do mouse. Selecione a opção responder remetente. O negócio aqui é que fica em dúvida. Será que é assim que a gente responde a uma mensagem de grupo? Fica realmente a dúvida, né? A gente precisa conhecer, então, o Outlook para dizer se é verdade. Ou não. Deixa eu conferir. Aí vamos em frente e a gente vai vendo qual é que está certo. Deixa eu pegar amarelo aqui novamente. Todos os usuários desse serviço possuem um endereço eletrônico. Também é nomeado PostEnd. PostSend. Essa identificação é única. Não pode existir dois endereços iguais. Realmente não pode existir dois endereços iguais. C. Os endereços são... Usualmente é escrito com letras minúsculas. Pode ser. Apesar de já surgir o endereço que contém maiúsculas. Mas isso só causa transtorno na hora de divulgação. Pois foge totalmente do padrão que existe hoje. É, hoje já não existe mais essa opção. Então, a resposta C seria essa aqui, ó. Resposta letra C. Vamos ver as outras alternativas, né? As outras alternativas. Diz o seguinte, ó. Um fato interessante é que, por algum motivo, sua mensagem não foi entregue ao destinatário, ela retorna para a sua caixa postal. Infelizmente, ainda com incógnita sobre a causa do problema. Não. Hoje a gente sabe qual é o problema, né? Isso aqui não é incógnita, não. Incógnita. Nenhum incógnita. Isso aqui é. Porque simplesmente o endereço está errado. Ela retorna. Se a mensagem que você manda não retorna, é porque ela ficou lá no computador da empresa do e-mail. E aí, na hora que o destinatário abriu o e-mail dele lá, ele recebe. Mas para você que enviou, só volta se tiver um erro no endereço de e-mail ali. Apesar, a E, né? Apesar de, ao baixo custo, rapidez, facilidade de uso, o correio eletrônico não consegue ocupar o lugar de algum serviço, de e-mail de comunicação tradicional. Consegue sim, né? Já conseguiu. O e-mail eliminou muito o uso do correio. Do correio convencional, né? Uma outra pergunta aqui, ó. Vamos para a 13. Então, ficamos nessa questão aqui na 11. Na 12, ficamos com a letra C. Na 13, a gente vai definir agora. Então, é o seguinte, ó. O Word faz parte da suite de aplicativos Office. Suite de aplicativos Office. E é considerado um dos principais produtos da Microsoft. É verdade. Sendo o suite que domina o mercado de suítes de aplicativos. Mesmo com o crescimento de ferramentas gratuitas, como o Google Docs, Open Office, um dos principais cuidados que se deve ter com os seus documentos é em relação à configuração de página. Sobre esta questão, analise as afirmações abaixo. Marque correta. Aí, ele traz aqui essa questão sobre o Word, que é um aplicativo da Microsoft. Um conjunto de aplicativos. Um aplicativo que faz parte do pacote Office, né? E aí, ele pergunta sobre essa questão, analisa as afirmações abaixo. O Word de 2010, ele está perguntando sobre o quê? Um dos principais cuidados que se deve ter com os seus documentos é em relação à configuração de página. Aí, sobre configuração de página, vamos ver. No Word de 2010, a aba que permite configurar a página é ABA Layout de Página. A aba Layout de Página. Grupo Configura a Página. Permite definir os parágrafos de seu documento. Ele possui alguns valores pré-definidos, como também personalizados. Vamos ver a B. Ao personalizar as margens, é possível alterar as margens superior, esquerda, inferior, direita, definir a orientação de página, se retrata a paisagem, configurar de forma, a forma de várias páginas, como normal, livro, espelho. Muito bom. Parece certo. Vamos ver as outras. A terceira guia da janela, configurar a página, chama-se papel. A primeira opção dessa guia, chama-se Sessão. Aqui se define como será uma nova sessão do documento. Se você não conhece o Word, vou abrir ele para você aqui. Para você dar uma olhada. Para ver se eu encaixo ele aqui na tela para você ver. Quando a gente abre o Word aqui, o que a gente tem? A gente tem isso aqui. A gente tem as guias, que são essas aqui em cima. Né? Essas são as guias, né? Aí você tem aqui, esses blocos, que são os blocos de ferramentas, com o nome das, das respectivas ferramentas aqui embaixo. E é assim que a gente vai. Aí ele estava falando em relação, lá ele está falando em relação a isso aqui, em relação a papel, né? Aí em papel está em layout. Layout. E aí você tem a orientação. Você tem a orientação da página em pé ou deitada, retrato ou paisagem. Você tem a orientação de margem, mais estreita, mais moderada. Você tem a orientação de colunas, número de colunas da página, quebra de página, quebra de linha, número de linha, se você queira colocar. Infinização. A largura do texto aí. Tem aqui recursos, tem uma série de recursos aqui, né? Ele está falando disso aqui na prova. Certo? Mas, vamos lá. Então, pessoal. Aqui a resposta vai ser letra B. Tinha até marcado aqui para falar para vocês. Acho que me passei aqui de assaltar a gravação. Mas a resposta é letra B. Por quê? Porque nessa letra B aqui, tem... Ao personalizar a margem, é possível alterar a margem superior. Se você entrar no Word aqui, entra em layout, você vai ver aqui, margem. Você configura a margem. Você configura a orientação do papel, como eu tinha falado. Você configura colunas, tamanho, tamanho do papel, quebras, quebra de página, quebra de linha. E se você clica nessas setinhas aqui do lado, você tem uma série de recursos ainda. Opções de impressão, por exemplo. Tem várias opções de impressões. Layout. Tem uma série de recursos ali. Essas provas são difíceis justamente por isso, porque elas trazem muitos recursos, né? Então, aqui na 13, ficamos com a resposta letra B. Vamos fazer... Deixa eu ver se eu faço essa 14 aqui. Pera aí. Aí, pessoal. Eu resolvi parar aqui. Vou fazer somente essas três. Fizemos a... Qual foi? 11, 12 e 13, né? Senão vai ficar muito grande. E aí, a gente vai parar aqui. Nos próximos simulados, a gente vai fazer aí sobre a lei orgânica do município de Teixeira de Freitas, tá? Se você quiser nossa ajuda, pessoal, a gente tem muita aula aqui no canal. Fica à vontade. Gratuitas as aulas, tá? Você pode assistir como você está assistindo essa. E eu vou deixar aqui meu telefone, ó. 739-815-50279. Você, Teixeira de Freitas, quer uma apostila para estudar para esse concurso? A gente tem para você. Vou mostrar para você aqui, ó. A apostila que a gente sempre traz aqui para o pessoal ver, ó. Vou mostrar aqui para você agora. Deixa eu pegar aqui. Apostila. Ó. Vou trazer essa aqui para você ver. Essa aqui foi para outra prefeitura, mas a sua é semelhante a essa. Para a prefeitura de Correntina. Olha o que tem na apostila. A apostila vai com informática. Uma apostila. Uma não. Duas apostilas de informática. Vai com a apostila da lei orgânica do município de Teixeira de Freitas. Aqui está a Correntina, mas a gente vai estar produzindo lá. Vai a apostila de matemática. Vai a apostila do Estatuto do Servidor Municipal. Vai também a apostila de português. Ah, vamos abrir a apostila de português para a gente ver como é que ela é, né? Porque às vezes estou mostrando aqui, não estou mostrando como é. Olha aqui como é a apostila. Apostila capa bonita, bem elaborada. Um estudo que a gente faz aqui por questões. Estudo por questões. Como é estudo por questões, professor? É assim. Você vai ler um pouco da teoria. Tem aula gratuita no canal de português para você ver também, para você ter uma ideia. Você já fez português na escola, só vai relembrar, né? Então, vem ali, ó. Um texto. E na sequência, a gente monta questões para você responder e treinar na hora. As questões aqui são no estilo de concurso, tá? Ó. Domínio do sistema de escrita, acentuação gráfica e regra de ortografia conforme o novo dicionário de acordo com a língua portuguesa. Vem aqui uma parte teórica que a gente fala. Rápida, porque você não tem tempo de estar lendo tudo. E depois vem questões. O que é importante na nossa apostila? Você fazer as questões. Aí sim, aí vai te dar um diferencial, tá? Vai dar um diferencial para você. Então, você acessa aqui, ó. Nosso telefone. Vou deixar aqui. Você fala comigo diretamente, ó. Fala comigo. Fala, professor, eu quero a apostila lá de Teixeira de Freitas. Vou mandar para você com todo esse conteúdo, ó. Essa aqui foi de português, né? Que eu mostrei. Mas tem bônus, livro bônus. Vai junto. Vai os documentos, da edital de abertura e tal. E provas anteriores. Várias. Para você fazer simulado, treinar, tá? Peça a sua apostila nesse número aqui. Se você gostou, se vale a pena, se você tem interesse na apostila, eu vou mandar ela para você por apenas R$19,90. R$19,90. Esse é o preço total de todas as apostilas que você viu aqui. Certo? Aulas gratuitas no canal. Você vai receber nossas apostilas. Você vai estudar e com certeza você vai alcançar o sucesso. Não desista do seu sonho. Isso é importante. Não desista do seu sonho. Faça a sua parte. Deus vai te ajudar. Deixe seu like aí. Curte e compartilha. Um abraço. Professor Fernando Oliveira aqui. Até a próxima.